E a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid. Olha, em São Cristóvão, por força de decreto, todos os servidores públicos municipais e prestadores de serviços contratados pela administração estão obrigados a tomar a vacina. Em tempos de pandemia, cuidados com a higiene pessoal e a vacinação são as ferramentas mais eficazes no combate à disseminação da Covid-19. Mas ainda há quem não acredita nos riscos dessa doença. Por esse motivo, os 1.600 servidores de São Cristóvão serão obrigados, a partir desta segunda-feira, de acordo com o decreto 367 de 2021, a se vacinarem. Nós percebemos que há um quantitativo, ainda que pequeno, de pessoas, de servidores que não se vacinaram ainda. Então, por conta disso e para eliminar qualquer tipo de dúvida com relação à obrigatoriedade, nós estabelecemos essa obrigatoriedade através de um decreto do Executivo, para que todos os servidores possam se proteger, possam estar imunizados. E, estando imunizados, eles estão a um ato coletivo, porque, na medida que eles se protegem, estão protegendo o seu grupo familiar, estão protegendo as pessoas que eles atendem no dia a dia, no serviço público. O decreto municipal também se estende aos prestadores de serviços contratados pela administração pública. Quem se recusar a se vacinar sem uma justa causa vai ser punido com advertência, com prazo para aplicação do imunizante ou até mesmo a demissão. As regras estabelecidas no decreto estão embasadas em lei federal que determina que as autoridades poderão adotar a realização compulsória de vacinação para o enfrentamento da emergência de saúde pública. A nova determinação foi recebida de forma positiva pela população. É importante, porque de maneira que todo mundo está vacinado, está todo mundo incentivado a se vacinarem. Eu acho que não seria uma obrigação. Eles, voluntariamente, tinham que se propor a fazer tudo isso, porque já estamos todas atrasadas. Eles viram também olhar pela parte da educação, no caso. Em São Cristóvão estão sendo disponibilizados 13 pontos de vacinação. Na unidade de saúde da família Jairo Teixeira de Jesus, no centro da cidade, são aplicadas por dia uma média de 180 doses. Ari recebeu a segunda. Na casa dele, todos já estão imunizados. É bem aliviante essa questão. A gente que sofre com isso, vê essa porção de gente aí passando por esse momento difícil. E, infelizmente, ainda tem pessoas que ainda não querem acreditar que, no momento, o que temos é a vacina. Então, é ela que a gente tem que trabalhar. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode se vacinar em São Cristóvão. O último levantamento da Secretaria Municipal da Saúde mostra que 51.187 pessoas receberam a primeira ou dose única, o que representa 76,17% da população. O último levantamento da Saúde